Meus caros nove milhões de cruzeirenses, meus caros companheiros, estamos passando uma situação incontrolável, insustentável, caótica, por causa da diretoria que aí está. É necessário que você participe, é necessário que as torcidas organizadas participem. Raposão, Máfia Azul, Mancha Azul, Pavilhão, enfim, todo mundo que trabalha e que gosta do Cruzeiro. Então, temos aí cento e alguns conselheiros que são ferrenhos críticos a essa gestão porque não concordamos com o que está acontecendo aí, não é de agora, é desde o ano passado. Então, a partir de agora, volta o SOS Cruzeiro para você dar opinião, para você discutir os problemas do Cruzeiro. Vamos trazer aqui pessoas entendidas da área de futebol, pessoas entendidas da área tributária. Vamos trazer aqui conselheiros que queiram participar e dar sugestões para a solução do Cruzeiro, que não são fáceis, mas o mais importante é essa diretoria ter coragem, uma vez só, desde que assumiu, renunciar. Não cabe mais ao Cruzeiro. Chegamos ao caos. Chegamos próximo ao fundo do poço, mas não vamos chegar ao fundo do poço, porque o Cruzeiro é maior do que isso. Aguardo vocês na quinta-feira, a partir de quinta-feira, às 16 horas. Meu nome é Dalton Louredo, sou conselheiro nato do Cruzeiro e que Deus nos ilumine. Vamos sair dessa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.